Agora informações de Afonso Marangoni. Um dia depois da promulgação da nova Previdência, associações de juízes, procuradores e integrantes do Ministério Público entraram com ações no Supremo Tribunal Federal, contestando pontos da reforma. Recorreram ao STF cinco entidades que fazem parte da Frentas, Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, e a AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil. As ações diretas de inconstitucionalidade questionam o aumento das alíquotas de contribuição previdenciária que incidem sobre os salários do Serviço Público Federal. Com a reforma, os percentuais máximos sobem de 11% para 22%. As alíquotas aumentam de acordo com a faixa salarial. A cobrança de 22%, por exemplo, é para salários acima do teto do funcionalismo, que é de R$ 39 mil por mês. Segundo o presidente da AJUF, Fernando Mendes, a medida viola o princípio da unidade da magistratura, pois os magistrados estaduais não serão afetados, já que os estados ficam de fora da reforma. Mendes também disse que as novas alíquotas representam um confisco sobre o fruto do trabalho de magistrados da União. As entidades também questionam outro ponto da reforma, que prevê a nulidade de aposentadorias já concedidas com base apenas em tempo de serviço. O novo texto determina que, para efeitos de cálculo e concessão de aposentadorias, estes servidores precisam comprovar o tempo que contribuíram ao INSS, enquanto advogavam. Antes, juízes e membros do MP, que haviam trabalhado na iniciativa privada até dezembro de 1998, podiam incluir esse tempo no cálculo da aposentadoria, mesmo sem comprovar que contribuíram para o regime geral de previdência social. Para as associações, a nova regra é inconstitucional, porque abre espaço para que aposentadorias, já em vigor, venham a ser anuladas no futuro. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, nesta quarta-feira, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, disse que ações como estas são o terceiro tempo dos projetos que tramitam no Congresso. E as jurisprudências são confirmadas por esse embate, que é o terceiro round, né, que é o terceiro tempo dos projetos que tramitam no Congresso Nacional. Veja, a corporação, naturalmente, instada pelos seus membros, busca no Judiciário uma possibilidade de contribuir menos do que os outros cidadãos. Me parece que não haverá acolhida. Espero que não aconteça acolhida essa tese. Rogério Marinho ainda afirmou que, desde o princípio, a ideia era que quem ganha mais, contribua com mais na Previdência. Mas nós dissemos, Deus disse, que quem pode mais vai contribuir com mais, e quem pode menos vai contribuir com menos. É a lógica da sua capacidade contributiva. Então, quem ganha acima de 30 mil, 35 mil reais, é justo que contribua com mais nesse esforço de adequação e de reestruturação do Estado brasileiro. As ações protocoladas nesta quarta-feira agora vão ser distribuídas para um relator. Ele pode decidir liminarmente de forma individual ou levar as ações diretamente para o plenário da Corte, onde serão analisadas pelos 11 ministros. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.